Eu tenho um problema. Sabe aquela dublagem do Pokémon? O YouTube tirou. Por causa de copyright. Acho que era a musiquinha do fundo. Então eu tô com um aviso! Bom, se eu receber mais dois, eu sou banido. Por isso eu criei uma conta, que é exatamente essa aqui. Por favor, se inscrevam nela. Que se por acaso aconteceu alguma besteira e eu fui banido sem querer, eu vou estar lá. Esperando. Espero que vocês se inscrevam e... Não sei. Ou não se inscrevam. Ou continuem aqui. E deixem guardado num arquivo, no bloco de notas. Pra depois se inscrever ou... Sei lá. Mas acho que é bom guardar pelo menos aquilo lá. Porque se eu for banido, essa conta vai embora e não volta mais. Bom, é só isso mesmo. Tchau!